Alô, moçada boa do Brasil e do mundo, onde a notícia acontece com certeza, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, essa senhora junto e o apoio de vocês, sem vocês não dá. A todos que nos apoiam de alguma forma, nos incentivam, nos ajudam, nos dão dicas, enfim, vocês fazem a diferença. Mas, por favor, se gosta de algum tema, manda o vídeo para quem precisa, porque precisamos de alcance e fazer um trabalho sério, ficar com a ficha em mãos virando aqui, isso mesmo, para o lado onde continua, essa é a intenção. Muito bem, no nosso próximo assunto no caso, virei a ficha do outro lado onde continua, Campeonato Amador Ribeirão Bonito, 17 de novembro, 24h às 14h, Paredão Futebol Clube contra o Paulista Futebol Clube, semifinal, Campo Municipal. Municipal Ribeirão Bonito, São Paulo, Tomé, status ou WhatsApp, uma imagem postada no sábado, 16 de novembro, 24h às 22h e 3h, meu comentário que eu saiba é exclusivo. Mais futebol amador na área, gol valor, e principalmente o Master, põe a venta linda, chique na bota, uou!